Salve, salve, galera! Tô pra fazer esse vídeo faz um tempão, hein? Semanas vem sendo bem corridas. Tava em casa aí essa semana com a molecada toda doente. Então tava meio caótico o negócio. Tava afim de lançar um vlog, fazia uma cara. Nunca conseguia, mas hoje é sabadão. Tem gravação. James vai colar lá no estúdio daqui a pouco. E é isso aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como são esses encontros aí aos sábados. Queria ir de moto, mas a noite é embaçada. Então a gente vai de carro mesmo. Sacolando de tralha com as minhas coisas aí pra fazer os vídeos. E agora estamos aí na escuridão aí no carro, caminho do posto pra pegar um Monster. Mas eu peguei um suportezinho magnético aí pra colocar aí no carro, pra gente trocar uma ideia enquanto eu dirijo por aí. E eu peguei um sisteminha também desse sem fio aqui da Rode. Cara, no passado eu já tive um lance desse aí que era da Sennheiser G3 ou G4, não lembro do nome. Tinha dois receptores também. Tipo esse que eu peguei agora da Rode, mas naquela época eu lembro que era uma fortuna, nem sei o que que eu comprei isso, tá? Eu achei que ia usar bastante fazendo vlog, entrevista. E na real era uma época bem conturbada da minha vida. Terminei não fazendo nada. Depois o lance parou de funcionar. E também tem todos esses barramentos e essas dificuldades de ligar aqui e ali. No fim das contas agora eu tô só de iPhone pra cima e pra baixo, né? Eu não tenho mais câmera. Isso vai mudar em breve, mas não pra pegar uma câmera, tipo, no caso, uma câmera câmera, né? Eu tô afim de pegar uma action camera. Tô pensando em pegar DJI Action 2 pra começar a fazer uns vídeos por aí também. Quando a gente for fazer uns rolês da banda e até pra andar um pouquinho de moto por aí e fazer uns vlogs disso aí também. Sei que daí não vai ter nada a ver com esse canal aqui, mas vai ser legal. Tem um drone aí em vista também. Eu tenho um DJI Spark. Ele é bem bobinho, né? É bem pra brincar só. Já usei ele pra algumas coisas, mas agora nesse mundo 4K ele já não é mais muito legal. Até por outros fatores aí também, né? Ele é bem limitado. Terminei tirando tudo pra entrar ali no posto. Me sinto sempre meio estranho de fazer filmagem por aí. Eu acho que isso não é bom pra quem quer fazer vlog, né? Mais uma hora eu acho que eu perco esse bloqueio. E isso é uma coisa antiga já. 2009, mais ou menos, quando eu tinha uma outra banda aqui em Blumenau, eu tinha comprado uma camerazinha de mão da Sony, que eu lembro que era tipo... Naquela época era tipo 1080. Meu Deus, que loucura! Era época que tava todo mundo fazendo as coisas 720p ainda. Era Web o nome dela, da Sony. Ia com aquele cartão estranho. Era ruim pra cacete de usar. Mas eu já tinha esse bloqueio, assim, de levar ela por aí e fazer as filmagens das coisas. Já no carro e no estúdio, no... Sei lá, quando eu estiver sozinho nunca tem muitos problemas, né? Mas eu preciso trabalhar nisso aí. Preciso trabalhar, inclusive, em olhar pra lente, ao invés de ficar olhando pra mim mesmo no visor da câmera. Estamos com esse problema de escuridão sinistra aqui na rua. Acho que a gente tá sem a lâmpada do poste faz um tempão. Então aqui, ó, tá só uma escuridão. Estamos aqui no estúdio. Acho que vocês já devem ter visto isso em algumas outras filmagens aí. Mas é isso. Isso aqui é o nosso trabalho. E... Preciso pegar a chave do estúdio, que é essa porta aqui. E é isso aí. E esse aí... É o lugar. Ligar o filtrão que a gente mandou fazer aí, pra tirar um pouco da interferência. Postei esses dias aí, peguei esse iPad 1 de volta. Tava numa gaveta lá em casa. Cara, funciona perfeitamente bem ainda. Tô usando pra ler uns livros aí, uns manuais. A bateria aguenta uma eternidade. Deve fazer mais ou menos um ano que eu tô com esse computador. E ainda fico impressionado o tempo que ele demora pra carregar as coisas. É muito rápido. Então é isso. Além do Monstersão aí, o Lola me deu uns presentes. Então hoje eu já tô garantido aí. Blue Moon e uma Samuel Adams aí. Qualquer coisa tem um reforço aí. Uma coisa legal de hoje que eu tenho pra falar com vocês já, é que faz um tempo que, cara, que eu tô afim de pegar essa coleçãozinha aí do T-Rex. E hoje é o dia. E vou aproveitar a promoção, que é um esquema que, tipo, a galera sai comprando e cada 100 pessoas que comprarem, você ganha um outro plugin. Acho que agora tá em... Compra 1 e ganha 11. Eu vou fazer aqui a compra dessa parada. Lembrando que se eu quisesse comprar um pacote cheio, isso aqui ia custar 3 mil hoje. Então eu vou aproveitar os 500 pila e vou comprar umas coisinhas que eu quero aí. Lembro de usar esse One aqui e ele é muito legal. Tô doido pra meter a mão nesse Space Delay aqui. Cara, vou pegar uns brinquedinhos desse TataScan e depois, cara, uma coisa bem interessante que tem aqui é esse esquema do compressor, né? Quad, que tem um parecido no Logic, mas é muito estranho. Mas funciona, só é estranho. E o Quad Imager, que eu usava direto, especialmente quando eu fazer Master pra vinil. Esse Reverb Inverso aqui, eu com certeza também vou passar a mão. E é isso aí. Vamos começar então a pegar esse barato. Uns 7 dólares aí de desconto, aí de uma compra prévia. E no final vai dar 465 reais aí. Sei lá, tanto faz quanto eu comprar, mas aí eu escolhi esse aqui. Esse já apareceu ali embaixo, o Tascan A6100. Eu só preciso instalar aqui e autorizar. E aí ele vai liberar pra mim os outros plugins da promoção aí pra eu já ter acesso também e escolher o que eu quero. Mas é isso aí. Fazendo tudo aqui na mão livre hoje, no Freestyle, sem gimbal, sem tripé, sem nada. Mas só pra ver como é que ficaria esse lance todo aí. Vão dizendo o que vocês acham aí desse tipo de conteúdo, se é legal, se vale a pena, se eu continuo fazendo. Cara, olha essas minhas olheiras aí. Eu queria ter feito essa parada como eu falei ali já a semana inteira, mas o Dudu tava bem doente e acho que o Kiko também pegou, a Carol pegou. Foi uma semana meio complicada lá em casa, até postei um stories aí com aquele esquema do sono ali, de registrar o sono do iPhone. Deu uma média de três horas e alguma coisa pra mim essa semana. Teve dois dias ali, inclusive, ficando em dormir. Mas é isso aí. Essas coisas acontecem, né? Mas tamo aí, vamos começar a fazer isso aí o quanto antes aí também pra parar de me prender um pouco, porque depois eu termino deixando de fazer porque eu demorei demais e eu acho que não adianta mais fazer. Aquela história de sempre. Tudo instalado, já tô usando aqui o compressor, já tô usando aqui esse deck de fita aqui do Tascan. Divertidaço já, feliz da vida. Agora eu vou começar a escrever umas paradas aí. Tá na hora de começar a fazer música. Cara, é isso aí. No final das contas, quando o James vem aqui, a gente sempre fica numa função de terminar aí a parada e falta tempo. Eu termino esquecendo de filmar as coisas. Mas só pra contar pra vocês, a gente terminou mais uma demo. Tem mais uma música pronta aí pra ser trabalhada aí, pra gente gravar. E são duas de três. Nosso plano é lançar quando tiver uma terceira pronta. Já deu pra usar os plugins novos hoje. Já deu pra fazer umas coisas novas com outros timbres que a gente queria fazer de guitarra. Tá bem legal, cara. Tô bem feliz. E é isso aí. Terminando esse vlog por aqui, vou limpar tudo, vou jogar o lixo fora, vou me arrumar pra ir pra casa. Deixem comentários aí, digam o que que tá pegando, se vocês estão curtindo, o que que eu posso fazer aí pra ficar mais legal isso aí. E... É isso. Eu vou indo nessa. Até a próxima. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho